Então, você ficaria de boa com um de um metro e vinte? Isso vira em cima de um alligator desse tamanho? Sim, um de um metro e vinte dá ótimo. Ai, caramba! Calma, calma, calma. Olha aqui. Bem aqui. Viram isso? Ai, meu Deus. Nossa, tá olhando pra gente. Essa é das grandes. É uma boca de algodão. Ela tá bem agitada, hein? É uma boca de algodão enorme e muito agitada. É, tá vendo como ela tá flexionando os músculos dela? É, eu vi. Eu pego ela. Você tá bom? Eu consigo. Tá legal. Lace, você tem que atrair ela, aí eu prendo ela aqui. E eu te aviso quando ela estiver presa, tá bom? Beleza. Ela tá muito na defensiva agora. Ai, mas que maldita. Ela tá vindo na minha direção. Vem cá, gracinha. Você tá pronto? Tá pronto? Vai. Tem que ir. Ai, carota! Ai, meu Deus. Isso é coisa sério. Ainda tem cabeça. Aê! Pega a roda! Aê! Tudo bem! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha como ela é grande. É! Eu tô muito orgulhoso de você. É demais. Ai, meu Deus. Conseguiu. A Lace é uma incrível companheira de equipe. E já vou adiantando, ela tem tudo pra aguentar 60 dias aqui. Sem sombra de dúvida. Cara, foi demais. Eu achei que eu ia morrer. Primeira cobra, fecha os olhos. Ah, batismo de cobra. É o novo batismo. É assim que a gente faz. Eu tô super feliz. Foi a minha primeira cobra. Isso me fez sentir parte do grupo e que aqui é o meu lugar. Aê! Que legal. Ali, ali. Tão vendo como a corda tá? Como ele tá puxando pro lado? Sim, ela tá bem tensa. Tá bem presa na árvore ali. Isso. Ele tá ali. Ele ainda tá lá. Tem que ter um bom equilíbrio, hein? Nem preciso falar pra não caírem na água. Ele já tá se movendo. Olha lá, olha, olha, olha. Ele já sabe. Que merda. Caramba. A adrenalina já bateu. Eu não sei não, cara. Eu sei, eu sei. Por favor, não caia. Tá bom, pode deixar. Eu só tenho que tomar muito cuidado pra não cair. Tudo bem, eu tenho boas notícias, pessoal. Ele tá bem aqui mesmo. Sim. É, vem cá, Riley. Isso. Eu só tenho que tomar muito cuidado. Temos dois troncos pra equilibrar. Pisa naquele tronco à esquerda do pé do Matt. Eu acho melhor não. Acho melhor eu não subir aí. Tá, se você estiver bem aí, tá tranquilo. Passa a linha que eu... Pode descer pra cá, vai ficar um pouco mais estável. Tá, tá, também acho. Agora, ele tá bem aqui. Mas a gente precisa... Soltar ele dos galhos. Ele tá bem enrolado aqui. Eu não consigo ainda ver o tamanho dele. Eu não consigo ver. Nem sei se é grande. Ele tá enrolado na árvore. Segura isso. Tamo na zona de perigo. Tá. Essa hidrila tá bem enrolada. Ele tá se movendo, tá se movendo. Você consegue. Continua puxando Riley. Por enquanto, ele tá muito enrolado. Ele tá enrolado. Eu tenho que tentar tirar esse tronco daqui. Eu vou te contar, nada é fácil nesse pântano. Não. A gente tem que lutar por cada pedaço. Beleza. Um problema resolvido. Isso não ia ser fácil mesmo. Ah, olha. Ele tá aqui. Ele tá alerta. Viu as bolhas? Sim. Merda. Eu acho que ele tá aqui. Tá todo mundo seguro? Vamos usar o bambu. Dá pra empurrar as coisas. Ele tá bem aqui. Sim. Ele tá muito perto da gente. Ele tá muito perto da gente. Merda. Eu vou ver se eu consigo. Tá. Agora ele tá tentando se afastar. Ele tá tentando sair. É. Naquela direção. Você quer dar um espaço pra ele enquanto avançamos? Sim. Segura aí. Eu vou tentar empurrar isso pro meio da água. Sim. Ai, merda. Outra árvore. Ah, ele tá lutando lá embaixo. Ele tá lutando. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, cara, isso é muito... Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Tá, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui do lado. Pra poder segurar. Eu peguei a corda. Eu consegui. Ele tá lutando contra. Beleza. Ai, que porra. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Cuidado. Cuidado pro joelho. Cuidado. Ai. Merda. Merda.